Olá, Business entrando no ar hoje para falar sobre empreendimentos. Recentemente Bauru recebeu um investimento de 200 milhões de reais. 1.500 empregos gerados, indiretamente 4.500 empregos. É uma geração e tanto, né? Bom demais. Agora, será que Bauru está preparada para este tipo de investimento? Bauru recebe bem o Boulevard Shopping Nações, que acabou de ser inaugurado aqui? Business entrando no ar para falar hoje sobre justamente isso, sobre o Boulevard Nações. Boulevard Nações, é isso, querida? Boulevard Shopping Nações. Comigo aqui, a Mayla, que é gerente de marketing, é isso? Gerente de marketing do Shopping, do Boulevard Shopping. Boulevard Nações Shopping. Boulevard Shopping Nações. A Mayla Amorim é formada em publicidade e propaganda pela Universidade de Uberaba. 15 anos aí no Shopping de Uberaba, também já deu aula, já fez gestão, MBA, gestão no IBMEC, morou nos Estados Unidos dois anos. Então, está hoje conosco aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse novo empreendimento tão grandioso que chegou a Bauru para dar uma chacoalhada no bambuzado comércio. Querida, muito obrigada pela sua presença aqui. Imagina, eu tenho que agradecer o convite. A gente custou conseguir chegar aqui na correria do dia a dia, mas deu certo. Ajustamos para ajustar as agendas. A boneca oriental, a Sarto, que está conosco aqui, assessora de imprensa do Shopping, rebolou para ajustar essa agenda. Primeira pergunta, por que Bauru? Como é que foi feita essa pesquisa? Bom, na verdade, os empreendedores fizeram todo um projeto, uma pesquisa de análise da cidade e foi detectado que Bauru é um grande vetor econômico e a gente percebe a prospecção e o crescimento do varejo muito forte em Bauru. Então, nem se pensou duas vezes e vamos para Bauru, porque é um local excelente para investimento. É, porque nós temos São José do Rio Preto, que é uma cidade que está em franca expansão. Temos Ribeirão Preto, tem aquela região de Araraquara, São Carlos, mas foi para Bauru que vocês resolveram. O interior de São Paulo é muito rico e Bauru demonstrou, pelas pesquisas que nós fizemos com o Ibope, ser bastante promissor e isso tem se demonstrado a cada dia com o crescimento e evolução do Shopping, que já está completando quase um ano. O fato de ter só um Shopping aqui também foi um... Com certeza influencia, porque isso você tem mais oportunidade de crescimento no mercado. Então, é uma cidade que tem não só uma influência de Bauru, mas de todas essas cidades da região. E aí a gente tem um público potencial de mais ou menos 2 milhões de habitantes. Então, isso para o varejo é extremamente relevante. E está correspondendo? Com certeza. É, o movimento está bom lá? O Shopping vem crescendo a cada dia. A gente chegou a crescer entre 26% e 30% do nosso crescimento nos últimos meses em termos de fluxo. É, agora começou, é só crescer, né? É, ouro. O duro é manter depois, né, Baira? É que Shopping não pode parar, né? Não pode. Tem que inovar sempre. Falar um pouquinho do grupo, né? A Vertigo é a empresa do grupo W Toro, que é formada por 5 sócios com experiências bem distintas. O principal foco da empresa no momento é a construção de shoppings no interior. Está havendo aí uma interiorização dos shoppings, que é uma coisa que começou em cidade grande. O interior está absorvendo bem esse conceito? A movimentação que a gente percebe dentro do mercado de Shopping Center é justamente essa interiorização. Os shoppings agora estão partindo mais para o interior, que é onde se percebe e é nítido, né, as oportunidades de crescimento para o mercado. Então, a tendência é que o interior venha a crescer ainda mais. Tem muito shopping para ser lançado aí nos próximos anos. Como é que você vê a concorrência entre os shoppings e o comércio street ainda, o comércio de rua ainda? Olha, é um processo natural. Eu acho que, assim, é bacana para ambas as partes, porque o que influencia é na profissionalização do varejo, né? Dos profissionais, da própria questão arquitetônica, atendimento, de uma forma geral. Então, isso força o mercado de rua também a se profissionalizar, porque o consumidor, ele acaba ficando mais exigente, ele tem com o que comparar. E também com a questão da globalização, facilita. Você tem acesso a outros mercados, não necessariamente tendo que sair de casa, mas pela internet. Isso faz com que as pessoas entendam e conheçam mais o mercado, do produto, do negócio e vai exigindo cada vez mais. E a profissionalização é bacana. Agora, independente de ser rua ou ser shopping, é importante que haja um cuidado em estar sempre aprendendo e inovando e se profissionalizando. Porque se você é de shopping ou de rua, se você não se adequar ao que o mercado exige, não adianta. E a tendência é, infelizmente, fechar. Você é mãe, não? Ainda não. Não, né? Porque para a gente que é mãe, é muito melhor deixar o filho trancadinho no shopping do que ele solto na rua. Como é que vocês lidam com essa questão, dessa parte do entretenimento no shopping? Para poder, final de semana, quem que está frequentando o Boulevard? Olha, essa questão de achar que o shopping é apenas um local de compra, inverteu-se. Hoje o shopping, a gente tem como princípio e como conceito que é um centro de lazer e de convivência. Onde as pessoas vivem experiências que devem ser marcantes e inesquecíveis para elas. A compra, ela acaba sendo consequência de toda essa movimentação. Hoje, 80% do consumo que é realizado em shopping center é por impulso. Então, a pessoa está ali e aí ela acaba consumindo. Eu perdi, né? Então, assim, o que a gente percebe no final de semana é família, esse público crescendo cada vez mais. Porque justamente nesse perfil que você está comentando, né? Você se sente mais seguro, você tem várias opções, você tem tudo num só lugar. Então, tudo isso facilita com que o pai, a mãe, o avô, o tio, o filho estejam todos juntos. Porque cada um pode fazer o que desejar em termos não só de compras, né? Mas também de lazer, de entretenimento, até de informação também. Tem que estar ligado em tudo ali, né, Mara? Tem. Multifacetado o trabalho do shopping, né? Eu costumo dizer que um shopping center é como uma cidade. É onde tudo acontece, onde tudo precisa aparecer primeiro, ser mostrado primeiro para o cliente. Porque ele tem um shopping como modelo, como padrão. Como exemplo para as novidades que vêm por aí. Bacana. Bom, além das obras do shopping Nações, em Bauru, há projetos também em Limeira, Cotia, Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, Araguaína. Araguaína, Tocantins, é isso? Isso. Sinop, no Mato Grosso. Existe aí uma interiorização dos shoppings, mesmo pelo que a gente está vendo. Atualmente, mais da metade dos 55 empreendimentos da Vértico? Na verdade, sim, ó. O shopping hoje, na verdade, o interior está cada vez mais consolidado, para você ter uma ideia. Isso, se a gente está falando só da Vértico, a Aliança, que não só é sócia do Boulevard, mas que também é uma administradora de shopping centers. É uma das maiores. Tem uma expertise de mais ou menos 40 anos no mercado. Então, só esse ano ela inaugurou, acho que, três ou quatro shoppings e tem mais alguns para inaugurar no ano que vem. Então, a tendência... Hoje, a Aliança administra mais ou menos, entre a administração e sociedade, são mais de 30 shoppings. A Vértico, depois que ela montou, que ela passou essa sociedade aí para a Aliança, é isso? A Aliança entrou no Boulevard Shopping no processo da obra já. E hoje, na verdade, há uma novidade para todos, o shopping agora é 100% Aliança. Ah, o Setúbal saiu fora, então? A Setúbal agora, ao invés de continuar em outros shoppings, mas Aliança... Foi ganhar dinheiro no lugar. Ele faz, ganha dinheiro, vende, entendeu? Esse povo do Setúbal aí, do pessoal do Itaú, é fogo, né? E aí, agora, o Boulevard Shopping é inteirinho da Aliança. E o que muda isso do ponto de vista conceitual, assim? A Aliança fecha com a Vértico. Ela muda alguma coisa daqui para frente, por conta de ter sido assumido por outra... Não, para o consumidor, a gente... Como o shopping já era a sociedade, Vértico e Aliança, e a administração era Aliança. Então, agora, ele é 100% Aliança e a administração continua sendo Aliança. Então, o processo e o cuidado que a gente tem com o negócio e com o consumidor permanecem, porque a política é a mesma desde quando a gente estava com a administração e sociedade. Agora, sendo 100%, os dois não influenciam. Mas essa é uma prática da Vértico? Faz empreendimento e depois... Não necessariamente. Depende muito das oportunidades de negócio. Agora, a Aliança enxergou no empreendimento e na cidade um grande potencial e foi aí que fez a proposta e a Vértico aceitou e agora é a Aliança. Bom, 135 lojas, 8 âncoras, 2 mega lojas, 20 fast foods, 4 restaurantes, 7 mil metros quadrados de área construída. Quantos por cento das lojas do Shopping Nações Boulevard já foram comercializadas? Está faltando muito ainda ou não? Não, até que não. Nós já estamos pensando na próxima fase nossa já. Da época que o projeto foi lançado, a gente já está aí com mais ou menos 93, 95% das lojas já comercializadas. A gente já lançou o empreendimento com a parte da expansão pronta para poder agilizar o processo da comercialização e minimizar também os transtornos para os clientes, porque a obra acaba que, por mais organizada que seja, sempre tem um transtorno. O objetivo, quando a gente já deixou a área da expansão construída e pronta, foi justamente agilizar e facilitar para todo mundo. E o Playland? Está lá, de vento em poupa, meninada. Já está? O Playland já está firme e forte. Fala um pouquinho sobre isso. Tem fotos para a gente mostrar? Vamos mostrar fotos aí, Nuno? Tem sim. A Playland é um complexo de diversos games, se eu não me engano, deve ter ali mais de 60, 70 opções de atividades. Desde os pequenininhos até os grandinhos conseguem brincar. Tem pula-pula, carrossel, games eletrônicos e, como dizem, não sou mãe, então não sei o nome de todos aqueles brinquedos. Mas tem muita opção para a garotada se divertir. Dá para passar muito tempo ali. Qual que está sendo o horário de funcionamento? O shopping funciona normalmente de segunda a sábado das 10 às 22 horas e domingo e feriado das 14 às 20. E as salas de cinema? São seis salas de cinema com tecnologia 3D. A perspectiva e a previsão que nos foi passada pelo grupo da Cinépolis é que eles concluem a obra agora em novembro e eles vão passar por uma fase de treinamento para deixar a equipe toda redondinha. E a ideia é que já em dezembro eles já possam inaugurar com algum dos lançamentos que eu não sei te dizer ainda qual que será. Mas a previsão é de inauguração que eles nos passaram é dezembro. A praça de alimentação já está fechada ou não? 100% locada. Aí a gente já inaugurou um restaurante ali na entrada principal, já comercializou os outros dois, falta comercializar só um. Então, inclusive, um dos restaurantes que foi comercializado é o John Rockets. Quer dizer, uma burguerinha internacional, primeira vez no interior, o que é super bacana. Na Samsung também é a mesma coisa para o interior, primeira vez. Tem uma coisa assim, vamos ver o que tem no Bauru Shopping para não trazer aqui ou vamos ver o que tem no Bauru Shopping para trazer aqui. Existe isso ou não? Não, é assim, precisa-se ter o equilíbrio, independente de onde que se esteja a loja. Se for uma marca bacana, que vai agregar o mix, que é uma demanda que o cliente pede, que tem um bom varejista. Então, não depende se está lá no Bauru, se está em outra cidade. Agora, lógico, e precisa-se ter o equilíbrio. A gente tem que ter marcas boas que são daqui, que as pessoas estão acostumadas a comprar para que elas se identifiquem com a marca, com o produto, com o atendimento. Mas é importante que a gente também traga novas marcas para que a população de Bauru e região também possam inovar e ter novas opções de consumo. Então, tem que ter esse equilíbrio. E é lógico que, às vezes, a gente sabe que há demanda, a gente tem uma vontade e um desejo de trazer determinadas marcas, mas é importante ressaltar que nem sempre depende da gente. Depende da expansão da franquia, depende de se achar um franqueado, depende desse franqueado ter verba, da franquia aprovar o franqueado, da franquia entender que Bauru realmente comporta. Então, tem todos esses trânsitos. É lógico que a gente tem, às vezes, vontade de trazer diversas marcas, mas nem sempre depende da gente. Muito bacana. Estou conversando aqui com a Mayla, que é a gerente de marketing do Boulevard Nações. Boulevard Shopping Nações. Boulevard Shopping Nações. Que nome complicado. Eu gosto de chamar ele só de Boulevard. Boulevard, acho chique. Se bem que Nações também remete a Bauru, nossa querida Bauru, Avenida Nações Unidas. Vamos voltar daqui a pouquinho para continuar esse papo com a Mayla. Não saia daí. Se perdeu o primeiro bloco, corre lá, www.redetvshop.com, assiste ao primeiro bloco, depois acompanha o segundo bloco aqui do Business Conosco, que vai ao ar todos os dias, às 10h30 da noite. Eu volto já já. E aí E aí E aí E aí Obrigado.